Em São Miguel do Iguaçu, de que se trata, quem é essa pessoa, doutor, como é que a polícia chegou até ele e sobre os delitos dele. Bom dia. Muito bom dia. De fato, no dia 16 de maio de 2018, houve uma tentativa de homicídio ali na linha Guanabara. A vítima seria uma mulher, né, e o Algoz seria um ex, o seu ex-marido. Todavia não contente com essa tentativa, já no dia 16, um pouco antes ele tinha ameaçado uma outra ex-mulher, bem como a irmã dessa, ou seja, uma ex-cunhada dele. E desde então nós solicitamos a prisão preventiva, né, foi deferida pela totalidade judicial e nós estávamos à procura dele. Hoje, com a ajuda da população, nós localizamos ele na cidade de Foz do Iguaçu, ou seja, ele estava se escondendo da gente e obtivemos êxito na manhã de hoje. Tá certo. Ele atentou contra a vida da mulher, foi num ponto de ônibus e utilizando uma tesoura. Agora não resta dúvida, né, que eu pretendo agora, né, interrogá-lo, né, sendo acompanhado pelo advogado aqui constituído e relatar esses inquéritos quanto antes enviar para a justiça, porque certamente nós teremos uma denúncia. Como eu falei, a população de São Miguel vai poder dar o veredito se ele é o culpado ou não dessa tentativa de homicídio e dessas ameaças também que pesam sobre essas duas outras pessoas mencionadas aí. Tá certo. Obrigado, doutor. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade e lembro sempre a população. Querem uma segurança pública de qualidade? Nos ajude. Ligue o 190, ligue no disco de denúncia da Polícia Civil, que é o 45998451187. É fundamental. É o WhatsApp. A gente não atende, mas toda e qualquer mensagem enviada para lá a gente procura ir atrás a fim de conferir. Veja só, no dia de hoje a gente só teve essa prisão graças à ajuda da população. Legenda por Sônia Ruberti